A nova versão do Batman com Robert Pattinson chega em março aos cinemas e eu estou aqui para te contar quais outros atores já viveram o Cavaleiro das Trevas. Você sabia que o Bruce Wayne já foi retratado por mais atores do que qualquer outro super-herói na história do cinema? A maioria apareceu em apenas um filme, mas depois de Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, Christian Bale se tornou o primeiro homem a interpretar Bruce Wayne mais de duas vezes nas telonas. E vamos começar a nossa lista? Adam West já havia conquistado o papel de Batman na TV quando Michael Kinton foi escalado para o novo filme do herói assinado por Tim Burton em 1989. A escolha de Kinton causou tanta controvérsia que milhares de cartas de protestos foram enviadas aos escritórios da Warner Bros. Mas o estúdio e os fãs não tinham com o que se preocupar. O desempenho de Kinton recebeu críticas favoráveis e Batman foi um sucesso de bilheteria. A revista Variety disse Na sequência, Batman Returns de 1992, Kinton novamente recebeu críticas positivas. Agora o ator prepara-se para voltar ao papel em uma realidade alternativa no novo filme do Flash. Quando a franquia do Batman foi entregue ao diretor Joe Tumacher, Kinton decidiu não retornar. Daniel Deleuze e Johnny Depp foram considerados, mas o papel acabou ficando com o Valkyrie. Ele é hoje considerado o mais esquecível dos Batmans modernos. Kinton supostamente aceitou o papel sem sequer ler o roteiro ou saber quem era o novo diretor, o que gerou grandes conflitos no set de filmagem. O diretor mais tarde descreveu Kilmer como infantil e impossível, alegando que o ator se comportava de maneira rude. Batman Forever teve um desempenho melhor do que Batman Returns, nas bilheterias, mas Kilmer estava destinado a não retornar para uma sequência. A carreira cinematográfica de George Clooney estava apenas decolando quando ele foi escalado para Batman Robin de 1997. Mais longe do sucesso sonhado, o filme foi um verdadeiro desastre de público e crítica. Clooney uma vez brincou dizendo que ajudou a matar a franquia. Joe Tumacher me disse que nunca fizemos outro filme do Batman porque o Batman era gay. O ator também chamou o filme de desperdício de dinheiro. Entre Adam West e George Clooney, Batman parecia estar destinado a permanecer uma piada. Christopher Nolan mudou o destino trágico do personagem. O diretor de A Origem conseguiu reinventar a franquia, finalmente tornando o Cavaleiro das Trevas sombrio. Entre os principais candidatos para o papel de Bruce Wayne estavam Jake Gyllenhaal, Joshua Jackson e Cillian Murphy. Mas Nolan acabou escolhendo Christian Bale, explicando que ele tinha exatamente o equilíbrio de escuridão e luz que estava procurando. Bale recebeu boas críticas em Batman Begins de 2005. Já o longa Cavaleiro das Trevas foi considerado uma referência do gênero de super-heróis e o primeiro a levar um Oscar de atuação para Heath Ledger. Joaquin Phoenix recebeu o mesmo reconhecimento anos depois ao também interpretar o vilão Coringa. A escalação de Ben Affleck para Batman vs Superman A Origem da Justiça do diretor Zack Snyder não agradou os fãs desde o início. Affleck tinha acabado de ganhar um Oscar para o seu trabalho em Argo, mas o fato dele ter aparecido no filme do Demolidor de 2003 provavelmente causou a reação do público. No fim, a sua versão do Cavaleiro das Trevas ainda causa polêmica. Ele não é tão assombrado e emocionalmente evasivo quanto Bruce Wayne de Michael Kinton, ou tão nobre e psicologicamente traumatizado quanto a visão de Christian Bale. De fato, apesar de todas as atualizações visuais de Batman, sua versão não tinha o heroísmo altruísta e o senso de propósito do personagem. Liga da Justiça, apesar de todos os problemas nos bastidores, foi uma espécie de correção de curso para o universo DC e Affleck. Ele viu a evolução de seu Batman aparentemente inspirado pelo sacrifício do super-homem. Por sorte ou azar, o tempo de Affleck como Batman acabou. O novo filme de Matt Reeves terá Robert Pattinson vestindo o traje do herói. Conhecido pelo papel de Edward na saga Crepúsculo ou de Cedric em Harry Potter e o Cálice de Fogo, Pattinson fez seu nome desde então com papéis em filmes independentes, como o Farol. O ator vai estrelar um lado mais pessoal do Batman, de acordo com Reeves, que disse É como o Noir, do Batman baseado em pontos de vista. É contado diretamente em seus ombros e espero que seja uma história emocionante, mas também emocional. E se você é fã da DC e quer saber mais novidades do filme dos super-heróis, não deixe de se inscrever no canal do Pop Series. Eu te espero aqui no próximo programa. Até lá! Tchau! Tchau!